Olá pessoal, vamos para a aula 405, condutor em equilíbrio eletrostático. Vamos à aula. Bom, nós vamos tratar nessa aula de condutores. Vamos lembrar que os condutores possuem o que? Cargas livres. Esses condutores possuindo cargas livres, lembrando, essas cargas são os elétrons livres. Os elétrons têm a facilidade de se movimentar dentro do condutor, diferentemente de um isolante, em que não há cargas livres para se movimentar. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um corpo e vamos deixá-lo positivamente carregado. Como é que se deixa positivamente carregado? Retirando elétrons. Então, eu vou lá do interior desse corpo, até seria mais fácil, depois eu faço com carga positiva, seria mais fácil até deixá-lo, vamos imaginar ele maciço, um pedaço de metal maciço nesse formato todo estranho, e eu vou lá no interior dele botar vários elétrons, vou botar elétrons a mais. Notem, já há prótons e elétrons quando ele estava neutro, só que o número é igual ao número de prótons e elétrons. Esses aqui que eu desenhei são os elétrons a mais, então eu deixei negativamente carregado. Bom, o que que acontece se esses elétrons, eles têm o que? Eles têm mobilidade? Esses elétrons vão se repelir mutuamente, de maneira que esses elétrons vão se movimentar para o mais distante possível que eles podem. E o mais distante possível é quando eles ficam na extremidade externa do corpo condutor. Então, primeira coisa que nós devemos saber, aqui então é uma situação de desequilíbrio inicial, e aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Qualquer condutor, pessoal, não pode ser isolante, isolante pode ficar carga lá dentro, no condutor não. Qualquer condutor terá o seu excesso de cargas na superfície de fora desse corpo, tá? Então, qualquer condutor terá suas cargas concentradas na superfície externa. Então, onde está o excesso, a falta ou o excesso de elétrons? Na superfície externa. Inclusive, se isso aqui fosse oco, se isso aqui fosse oco, eu comecei ali com o maciço. Mas se fosse oco, não interessa ser oco ou maciça por quê? Porque qualquer condutor carregado, a carga vai ficar do lado de fora. Inclusive, se isso aqui tivesse um buraco, e essas questões aparecem, tivesse um buraco, e eu encostasse o meu dedo aqui dentro, aqui dentro estaria neutro. Não há cargas na parte interna, tá? Isso aqui se chama, pessoal, não ter cargas, ou outra consequência das cargas ficarem na superfície externa, é que o campo elétrico no interior de qualquer condutor é nulo. Muito importante isso, tá? No interior de qualquer condutor, o campo elétrico é nulo. Não há campo elétrico, não tem carga ali dentro. Só do lado de fora. E do lado de fora, valem aquelas características que tu já conhece. As linhas de campo saem perpendicularmente, se fosse positiva, né? Aqui é negativa. Então, elas sempre saem ou entram perpendicularmente à superfície do corpo, tá? Aqui tem uma outra historinha, que é o seguinte. Não sei se vocês viram, mas existe uma ponta aqui em relação ao resto do corpo. Então, o campo elétrico é nulo, e nós temos o que se chama poder das pontas. O poder das pontas, o poder das pontas é o seguinte. Todo corpo condutor que tiver ponta terá uma concentração. Tá vendo que eu botei mais sinaizinhos negativos próximos dessa ponta do que nas outras partes? Então, o poder das pontas, há uma concentração maior de carga, maior de carga nas pontas. Então, isso é bem importante. Sempre que um corpo tiver pontas, por exemplo, carrega um cubo. Um cubo tem pontas. Terá mais cargas nos vértices do que nas faces. Há uma concentração maior de cargas nas pontas do corpo. Esse poder das pontas se utiliza... A grande utilização do poder das pontas é por para-raio. O para-raio é um local de maior probabilidade de dar descarga elétrica entre uma nuvem e o para-raio, ou entre uma árvore. Então, está aqui o poder das pontas. Essa história de não ter campo elétrico dentro, voltando um pouquinho, não ter campo elétrico dentro, e não ter carga nenhuma aqui, é chamada blindagem, blindagem eletrostática. Tá? Eletrostática. Sempre que eu estiver protegido, blindado, protegido por uma superfície metálica, dentro eu não tenho campo elétrico. Vou te dar dois exemplos. Um deles já caiu, inclusive, no Enem. Você já viu que quando está dentro de um elevador, elevador é uma caixa metálica. O teu celular não pega direito, ou até tu fica sem sinal. Por quê? Porque o celular funciona com ondas eletromagnéticas. O campo eletromagnético não podendo existir dentro daquela gaiola de Faraday, porque o Faraday foi um cara que estudou essas situações. Então, vamos botar aqui gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos estar protegidos de campo elétrico, por isso que o sinal do celular não pega. Outro exemplo. Se caísse um raio em cima do teu carro, não te aconteceria nada. Ah, porque o pneu é de borracha? Não, porque o carro é uma gaiola de Faraday. Diz a lenda que o Faraday teria colocado pessoas, me falaram que foi a sogra, não sei por quê, colocou lá uma pessoa dentro de uma... Mas ele gostava da sogra. Por que ele gostava da sogra? Porque ele botou, tipo uma gaiola de passarinho, mas que cabia uma pessoa dentro. E ele começou a dar descargas elétricas no lado de fora. Mas qualquer excesso de carga ficou do lado de fora da gaiola. A pessoa podia até encostar na parte interna, na que ela não levava choque, ela estava protegida. Dizem que o Faraday fez esse experimento aí. Agora, então, o que nós temos? Vamos lá, revisando. Toda a carga no condutor fica no lado externo, não tendo campo elétrico no centro, haverá... ficará protegido lá dentro do condutor, terá mais cargas nas pontas do que em outra região. A pergunta é por que que fica mais cargas nas pontas do que em outra região? Ah, agora é importante. Nós estamos vendo nesse capítulo que só há movimento de cargas se tiver o que é. Só há trabalho, só há movimento de cargas de um ponto inicial a um ponto final, se tiver diferença de potencial. Sabe o que que é equilíbrio? É quando não há mais movimento de cargas. Não há mais o que? Movimento de cargas. Mas peraí, por que que não há mais movimento de cargas? Por que as cargas estão agora todas paradinhas em repouso? Porque quando o corpo entra em equilíbrio, isso é importantíssimo, equilíbrio eletrostático é um equilíbrio de potenciais. Então, se eu colocar nesse desenho um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui, sabe por que essas cargas aqui estão paradas e não há movimento? Trabalho, força, deslocamento. Por que que não há movimento? Porque não há mais DDP. Ou seja, quando um corpo estiver em equilíbrio, não interessa o formato dele, o corpo, o corpo inteiro, condutor, será em equilíbrio equipotencial. Não é só a superfície, é a parte de dentro, qualquer parte do corpo, o corpo inteiro, é equipotencial. Professor, tu falou agora que até a parte de dentro, é, pessoal, se entre a superfície e a parte de dentro tivesse DDP, bom, as cargas iam continuar se mexendo. Então, por exemplo, se aqui nesse caso, aqui, vou inventar, tá? Vou inventar um valor. Inventando. Menos 50 volts, porque cargas negativas criam potenciais negativos. Aqui será menos 50 volts, aqui será menos 50 volts, lá dentro, menos 50 volts. Isso no equilíbrio, não na situação inicial, tá? Na situação inicial, há diferença de potencial, até que eu não deveria usar esse lado da figura, porque esse lado da figura ainda estava em desequilíbrio, né? Então, no início, quando as cargas começaram a ir para o lado de fora, tinha DDP. Mas aqui, ó, nessa figura, onde há o equilíbrio aqui, é o local correto. Então, VA menos 50 volts, VB menos 50 volts, VC menos 50 volts, e sabe quanto é que é o potencial em qualquer ponto do interior? Menos 50 volts. Ou seja, o potencial, o campo dentro é zero. Não há campo. Mas o potencial não é zero, ele tem que ser igual à da superfície externa, porque o corpo todo é equi, equi, igual potencial. Sendo o corpo todo equipotencial, não há, não há DDP, não tendo DDP, as cargas, que são os elétrons livres, não se movimentam mais dentro do corpo. Muito importante aqui essa situação, e é por isso que é para que na ponta tenha o mesmo potencial que uma parte que não é ponta, para que a ponta tenha o mesmo potencial, tem que ter mais carga na ponta. Está aí a explicação do poder das pontas. A situação que mais aparece para vocês é uma situação de esfera condutora. Esfera tem ponta? Não, né? Se esfera não tem ponta, a distribuição será uma distribuição uniforme. Então em qualquer local da esfera há uma mesma quantidade de carga. Então agora eu vou fazer positiva. Se a esfera é positiva, eu devo ter retirado elétrons. Então está faltando elétrons na superfície externa. Notem que eu vou fazer uma distribuição uniforme uniforme da esfera positiva e na parte de fora, porque a parte de dentro, pessoal, não há campo elétrico. Nós vamos desenhar agora o gráfico do campo elétrico em função do raio. O raio é a distância do centro até a periferia dessa esfera condutora. Quaisquer pontos dentro da esfera não há campo elétrico. E o interessante é que para uma esfera, para pontos externos, pontos externos, tudo se passa, olha que interessante, como se isso aqui, essa carga quesão distribuída na superfície externa, se passa como se toda a carga fosse puntiforme no centro. Mas isso aí não é uma carga puntiforme? Não, não é, mas é uma esfera carregada. Mas para esses pontos de fora, aqui a gente tem que entender de lei de Gauss, por exemplo, da eletricidade, para entender por que isso. A gente não, o aluno tem que aceitar ensino médio, ensino superior ele não entende por que. Então, para pontos de fora, tudo se passa, ó, lembram que era KQ sobre D ao quadrado, o campo elétrico de uma carga puntiforme? Então, para pontos de fora, é como se, como se, não dá, como se toda a carga estivesse no centro da esfera, apesar de ela estar distribuída na superfície. Então, para pontos de fora, se isso aqui tem um raio menor, um raio maior, o raio não interessa, interessa a distância ao centro e a carga distribuída na superfície. Tá? O potencial, o potencial para pontos externos é a mesma coisa, é como se fosse uma carga puntiforme, KQ sobre D. KQ sobre D. Tá? Agora, a gente vai se aproximando da superfície externa. Se nós chegarmos muito próximos, mas ainda ficarmos do lado de fora, não é em cima, o campo elétrico vai valer quanto? A distância é aproximadamente, aproximadamente R. Então, o campo elétrico vai valer KQ sobre R². E depois, ele decresce, decresce, com o que? Até vou fazer um decréscimo, aqui, de acordo com a inversa quadrática. Porque aqui, cai com o inverso ao quadrático da distância o valor do campo elétrico. Então, vai cair aqui, bem rapidamente, aqui, essa curva aqui, que é uma hipérbole. Então, aqui, o campo cai com KQ sobre D². O livro colocou aí uma coisa que há discordâncias no meio científico, tá? Que, muita gente vai ver que o campo elétrico na superfície é um meio de KQ sobre R². Seria uma média aritmética entre zero e KQ sobre R². Mas há discussões aí que eu até concordo, tá? Que o campo elétrico em cima, ele é indefinido. Então, eu não acho prudente um vestibular cobrar o campo em cima da superfície. Porque se há uma discussão acadêmica que o campo elétrico, né? O livro diz que é um meio de KQ sobre R², tá? E outros livros discutem, e artigos, científicos que é indefinido. O que eu concordo, tá? Existem propriedades matemáticas, né? Que me mostram que é indefinido o campo elétrico na superfície. Então, não pode ser perguntado. Já foi, mas não pode em vestibulares, tá? Bom, agora, o que que acontece aqui para o potencial? O potencial, olha aqui. O potencial, ele decresce para pontos externos com KQ sobre D, KQ sobre D. Quando eu chego em cima da esfera, a distância que eu estou do centro é o raio, é o raio da esfera. Então, eu estou a KQ sobre R. E agora, por que que em qualquer ponto da superfície ou dentro, o potencial é KQ sobre R? Porque em equilíbrio eletrostático, o potencial da superfície E de qualquer local de dentro da esfera tem que ser o mesmo. Então, se diz que o potencial de uma esfera, em qualquer lugar dela, é KQ sobre R. E para pontos externos, tudo funciona como se toda a carga estivesse no centro dessa esfera, comportando-se como uma carga pontiforme, tá? Então, aí, falamos, terminamos o nosso capítulo sobre potencial. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!